Rodrigo Mesquita Bueno é um piloto agrícola muito experiente, que tem nos ajudado a compreender melhor o desempenho dos atomizadores rotativos anônimos. Há mais de 7 safras, ele atende o grupo DB, no estado de Minas Gerais, comandando inovações e aplicações aéreas na região. Devido a imensa variedade de cultivos que eles atendem, segundo ele, apenas arroz e cana não se planta por ali, é necessária uma grande versatilidade em termos de vazão, pois se trabalha de 2 litros por hectare para alguns inseticidas, como no algodão, no milho e no café, até 30 litros por hectare no tomate. Motivo esse pelo qual o uso de atomizador rotativo se apresenta como a melhor solução. Como Rodrigo também trabalha 11 meses por ano e atende fazendas no norte do estado, que demora mais de uma hora de traslado na sua base central, ele necessitou de equipamentos mais duráveis, pois os atomizadores rodam muito mais que o comum. Segundo ele, os atomizadores da Zanoni foram os que melhores acompanharam seu ritmo. A clínica de aeronave realizada com seu Artracker usando um atomizador zanonico indicou uma ótima uniformidade no espectro de rota e padrões seguros para aplicação. A gente agradece ao nosso amigo Rodrigo pela parceria e pela confiança no time da Zanoni e parabeniza o piloto pelo trabalho que vem fazendo a região, ajudando a colocar o Brasil numa posição de destaque em termos de tecnologia de aplicação aérea. Legenda Adriana Zanoni